O caseiro, que foi mantido refém por cerca de seis horas, prestou depoimento na central de flagrantes da Polícia Civil em Nápoles. Ele tem 35 anos e mora sozinho na fazenda. O trabalhador rural conta que viveu momentos de terror. Dizendo que ia me matar a todo momento, querendo sair da fazenda, arrebentou a porta de casa, do curral, arrebentou os trens tudinho, da casa do meu patrão, quebrou praticamente tudo e carregou no menos 20 mil materiais. O roubo aconteceu numa fazenda na região do Caxambu, zona rural de Pirinópolis. Os criminosos que estavam encapuzados chegaram numa moto e anunciaram um assalto por volta das nove horas da noite de segunda-feira. O caseiro estava fazendo janta. Ele foi amarrado e preso num quarto da residência. Enquanto isso, os ladrões fizeram um limpa na casa e levaram o que puderam. Quando o caseiro percebeu que os ladrões tinham ido embora, ele conseguiu se soltar e pediu ajuda na casa de um vizinho. Veja como ficou a situação da casa depois que os ladrões saíram. Até um cofre foi aberto. Roupas e objetos ficaram espalhados no chão. A polícia militar foi acionada e, imediatamente, equipes do batalhão rural começaram a caçada. Os ladrões foram localizados próximo a Anápolis. Houve confronto no momento da abordagem. Quando a equipe conseguiu alcançá-los, numa alça de acesso ao viaduto, um deles já se rendeu logo, já se submeteu à abordagem. Porém, o outro correu em direção a uma região de mata, que tem próximo ao bairro lá, e efetuando disparo contra a equipe, onde a equipe fez o revide, porém, o indivíduo conseguiu embrenhar nessa mata e, devido ao horário, não foi possível. Mesmo com busca, com apoio das equipes de área aqui, não foi possível localizar esse indivíduo. Esse morador chegou a ouvir tiros durante a madrugada. Aí, quando eu olho ali para cima, no rumo do viaduto, eu estou saindo ali, tinha a viatura e o disparo foi direto para lá. Aí, eles desceram aqui para baixo, olhando, dando olhada aí, mas não encontraram nada, não. Com a dupla, a polícia encontrou armas, munição, ferramentas e máquinas roubadas da fazenda. Roçadeira, lixadeira, maquita, furadeira, enfim, todo esse armamento, um revólver, quatro armas de fogo longa e uma arma de pressão. Um criminoso de 19 anos foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, mesmo com a pouca idade, ele tem uma extensa ficha criminal. A investigação segue com a Polícia Civil de Pirinópolis. Tentar identificar os demais envolvidos e se havia realmente um mandante, um coautor desse crime, que não participou diretamente da ação, mas que passou informações relevantes para que as pessoas pudessem chegar nessa propriedade. Eles devem responder por vários crimes. Esses assaltantes vão responder pelo crime de roubo majorado pelas circunstâncias do concurso de pessoas e também pela restrição de liberdade da vítima, além do emprego da arma de fogo. Todas essas circunstâncias podem elevar a pena a até 20 anos de prisão. Tchau!